Os companheiros voluntários brasileiros combatentes no Dombás e os jornalistas brasileiros no Dombás repudiamos totalmente a prisão de oito companheiros espanhóis que após terem combatido pelo povo do Dombás voltaram na Espanha e foram presos, se valendo o governo direitista de Mariano Rajoy, da lei antiterrorista para enquadrá-los em porte de armas, assassinatos, usos explosivos, etc. O que está acontecendo no Dombás, na República da Nova Rússia, é a luta do povo da região contra os fascistas de Kiev apoiados pelo imperialismo, principalmente o imperialismo norte-americano. A lei antiterrorista que foi usada para enquadrar esses companheiros é a mesma que foi aprovada na Espanha, na Argentina, baseada no ato patriótico de George Bush de 2001 e a mesma que estão tentando aprovar no Brasil. Por meio dessa lei, quem quebrar uma vidraça de um carro ou de um prédio pode ser preso por 15 ou 20 anos. Pensem nisso, nosso total repúdio contra esse tipo de prisões ilegais.